Ai que delícia Ai que delícia Ela desce, me xiga Ai que delícia Ai que delícia Essa mina, quando dança, me vacina Ai que delícia Ai que delícia Quem é essa gata Que chega na balada Toda perfumada Que desce, que dança e fascina Quando sobe, me xiga Me olhando, me alucina Ai que delícia Ai que delícia Essa mina, quando dança, me vacina Ai que delícia Ai que delícia Ela sobe, ela desce, me xiga Ai que delícia Ai que delícia Essa mina, quando dança, me vacina Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Eu não dou mole não E vou com tudo nela Corpo de violão Jeito de cinderela Tetece aí no grau Vai novinha, sapeca Eu tô passando mal Com esse jeitinho dela Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Essa mina, quando dança, me vacina Ai que delícia Ai que delícia Ela sobe, ela desce, me xiga Ai que delícia Ai que delícia Essa mina, quando dança, me vacina Ai que delícia Ai que delícia Quem é essa gata Que chega na balada Toda perfumada Que desce, que dança e fascina Quando sobe, me xiga Me olhando, me alucina Ai que delícia Ai que delícia Essa mina, quando dança, me vacina Ai que delícia Ai que delícia Ela sobe, ela desce, me xiga Ai que delícia Ai que delícia Essa mina, quando dança, me vacina Ai que delícia Ai que delícia Ela sobe, ela desce, me xiga Mexida É o Delone e o Denis É o Delone e o Denis No baile faque a lato mutua Eita, mulher que gosta de causar Cê tem que ver o bumbum dela flutuar Ao som do pedrinho ela só quer dançar Os graves batem forte no falate Junto com o beat faz estremecer Aí ela se empolga, fica radiante Não para o start, você tem que ver Dig dig down, dig down 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 Não para na vinha que tá muito bom Dig dig down, dig down 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 Dá uma quebradinha, vai até o chão Dig dig down, dig down 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 Não para na vinha que tá muito bom Dig dig down, dig down 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 Dá uma quebradinha, vai até o chão No baile faque a lato mutua Eita, mulher que gosta de causar Cê tem que ver o bumbum dela flutuar Ao som do pedrinho ela só quer dançar Os graves batem forte no falate Junto com o beat faz estremecer Aí ela se empolga, fica radiante Não para o start, você tem que ver Dig dig down, dig down 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 Não para na vinha que tá muito bom